Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês essas florzinhas aqui, né, que fala assim, que é a florzinha da Moana, né, eu fiz aqui no biquinho de pato, pra cliente, ela escolheu na cor laranjada, mas eu vou tá ensinando a fazer na cor rosa, tá? E aí fica a critério de vocês. Essa florzinha serve pra pôr tanto em tiarinha, né, se você fazer ela menor, com a fita menor, você consegue colocar no sapatinho, né, aqui eu usei a fita, só um pouquinho, deixa eu pegar. Eu usei essa fita aqui de gorgurão, né, essa fita aqui, eu não sei muita numeração, tá? Então, se você usar fitinhas menor, deixa eu medir aqui com a régua, ela tem aproximadamente 4 centímetros. Creio eu que se você usar fita menos larga aqui, com a largura menos, ela vai ficar menorzinha e aí dá pra pôr nos sapatinhos, tá? Então, eu usei agulha de costurar, tesoura, cola de silicone. Esse chatãozinho aqui, esse daqui do meio, tem vídeo já no canal, eu vou deixar aparecendo aqui em cima, pra é só você explicar e ir lá assistir e ver como eu faço esse aqui, ó, do meio, né, eu acho que chama chatão. E ele é bem chatinho de fazer mesmo, tá, meninas? Então, é isso, ó, espero que vocês gostem, é uma gracinha, né, pra pôr na cabecinha do bebê, né, eles falam que isso aqui é a florzinha moana, a mamãe pediu pra mim fazer, aí eu fiz na cor laranja, tá? Então, é isso, meninas, vamos trabalhar. Então, vamos trabalhar, meninas. Tô aqui com a fita de gorgurão, essa aqui tem 4 centímetros de largura, eu não sei muito bem as numerações das fitas, tá? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês, essa aqui tem 4 centímetros de largura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar a pontinha dela aqui, ó, pra tirar a medida, dobrei aqui, tá vendo? E vou cortar. Pera aí. Vou cortar assim, ó. Ela vai ficar um quadradinho, certo? Depois que eu cortei esse quadradinho, eu vou cortar 12 vezes esse quadradinho. Arrumei bem certinho. Então, eu já tenho um de medida, aí vou medindo aqui e vou cortando, tá? Prontinho, meninas, cortei aqui os 12 pedacinhos de quadradinho. Agora, com o isqueiro, eu vou tá selando elas, tá? Pra elas não tá desfiando. E você, na hora de selar aqui, bem cuidado, porque essas laterais ficam visíveis. Depois que eu selei, eu já vou aproveitar, vou dobrar aqui, ó, no meio, ela assim. E vou dar uma leve derretidinha aqui na ponta, pra ela ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer todas assim. Então, eu vou selar, né? Com delicadeza aqui. Aí, depois que eu selei, eu dobro as pontinhas aqui, ó. Dou uma derretidinha e uma... Eu faço assim, pra ela grudar. Vou fazer isso com as 12 e já volto. Prontinho, ó. Todos estão assim. Agora, já tô aqui com a linha e agulha. Dei um nozinho na ponta aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, pra não desfocar. Você vai dobrar no meio, agora, assim. E vai dobrar aqui no meio. Não vou fazer ponta com ponta. Eu vou descer um pouquinho assim, ó. Tá vendo, ó? Vou deixar assim, ó. Um pouquinho desse jeito aqui, ó. Pra mim tá costurando. Aí, eu vou virar nessa pontinha aqui, que eu vou costurar. Então, eu vou entrar assim, ó. Por cima. Uma. Um. Dois. Três. E quatro. Assim, ó. Tá vendo? Ó, vai ficar tipo uma banderolazinha. Olha aqui como que eu entrei com a agulha. Então, você vai costurar seis, assim, tá? Você vai costurar seis. Eu cortei 12, mas eu vou tá costurando seis agora, tá? Vou costurar as seis aqui e volto pra mostrar. Prontinho. Costurei seis aqui, tá? Costurei seis. E, ah, você não vai costurar 12? Não. Vou costurar seis. Depois, vou costurar mais seis. Aí, vocês vão entender o porquê. Vou dar uma dica também, tá? Aí, agora aqui, ó. Nós vamos apertar. E depois, ajeita. Eu amarro, assim, ó. Dou um nozinho, assim. Aperta aqui. Cuidado pra não puxar muito e arrebentar a sua linha, tá? A minha linha aqui é de costura. Mesmo se você tiver linha de pipa ou linha até de fazer laço, é até melhor. Aí, eu vou amarrar aqui. Vou dar um nó. Vou cortar. Agora, eu vou ajeitar. Essa aqui ficou bem abertinha. Se você quiser puxar mais, pode puxar mais. Então, como essa aqui ficou abertinha, pra mim vai tá bom. Porque um, eu sempre faço mais apertada. E a outra, eu faço mais abertinha um pouco. Pra fazer igual eu mostrei a... Pra fazer igual que eu mostrei lá no começo, né? Aqui, ó. Você pode tá fazendo somente assim também, tá? Só com seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Ela vai ficar com doze, né? Porque dobrou aqui. Você pode fazer só assim também. Se você quiser pra pôr no bico de pato, né? Até aqui pro sapatinho, eu acho ela um pouquinho grande, né? Mas se você fazer com as fitas menores, igual eu falei. Você pode ver que ela vai ficar menor. Aqui, ela ficou com sete centímetros, ó. Então, eu acho ela grande pra pôr no sapatinho. Mas pra pôr no tiarinha, bico de pato, né? Fica bom. Se você fazer com a fita um pouco menor, ela vai ficar menorzinha um pouco. Então, agora, eu vou costurar as outras seis também da mesma forma. Porque as outras seis, eu vou tá colocando embaixo. Quer dizer, no caso aqui, eu vou pôr em cima. Não, porque essa aqui ficou bem aberta, né? Eu vou pôr ela embaixo, essa aqui e a outra em cima. Prontinho, ó. Costurei a outra. E pra vocês verem, apertei mais. E a outra ficou mais abertinha. Porque eu vou fazer do jeito que a cliente me mandou na foto. E do jeito que ela me mandou na foto, são com dois. Então, é assim, ó. Tá? Mas aí, você pode tá fazendo só com uma voltinha, né? Só com seis. Ou com mais seis, assim. E colocando um em cima da outra. Na hora de você pôr, você não vai pôr assim. Você tenta colocar elas assim, ó. Intercalada, tá? Então, eu já vou colar aqui com a cola de silicone. Pra unir elas. Aí, eu passo aqui na... Essa aqui que vai ficar embaixo. Então, eu passo aqui, ó. Tá? Passei. E agora, eu vou colar. Eu uso a mesa pra minha... De base, né? Então, elas ficarem intercaladas. Fica mais cheinha ela com dois. Tá, ó. Então, tá colando. Esse é um biquinho de pato. Mas, assim. Eu vou deixar na introdução do vídeo, como se fosse só florzinha da moana. E aí, você... Você pode adaptar pra pôr nos sapatinhos, nos tiarinhas, né? Aí, aqui no bico de pato, eu fiz aquele esquema com feltro, ó. Corto um circulozinho, né? E aí, dou dois piques, igual quando eu vou fazer pro prendedor de chupeta. E aí, eu vou tá colando aqui atrás, ó. Vou tá colando aqui atrás, assim, ó. O feltro. Entendeu? Vou colar o meu aqui. E aí, eu vou tá colando aqui.